Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Shrek que traz mais um vídeo no bando pra vocês. Dessa vez outro vídeo de Point Blank, gente. Tô fazendo um vídeo bem rapidinho aqui pra falar algumas coisas pra vocês aí a respeito do canal. Porque eu não tô postando os dois vídeos. O cara ali é estranho, hein? Morreu. Não tô postando os dois vídeos. Às vezes não tô conseguindo nem postar um vídeo que é o do dia, pelo menos esse. Meu Deus, leque. É porque, gente, eu tô na semana de prova aí no colégio, aí fica difícil. Eu tô postando... Ó o cara ali, véi. Aí tá difícil de eu postar os dois vídeos. Nossa, que HS, cara. Que Reden Chubis. Aí tá meio complicado, gente. Também porque eu não tô trazendo Warface nem Battlefields. Os jogos já estão instalados aqui no PC. Só que, como eu falei, nossa... Eu tô sem tempo de jogar eles, pô. Aí eu trazer um jogo de FPS que eu esteja muito noob, pra mim não é muito interessante, tá ligado? Ainda mais eu tenho que fazer os testes aí pra ver se vai rodar em 60 frames, que eu vou estar postando só jogos em 60 frames, eu acho, né? Nossa, tem um cara aqui embaixo. Travou. Nossa, leque. Não, ah, fi. O cara deu dois tiros ali, velho. Ainda tem essa. O PB também tá lotado de... De mito, maluco. Tá ligado. Nossa, leque. Eu pensei que ele ia escapar, na moral, velho. Cara, cadê ele? Nossa, se eu acerto aquela bala ali, gente, ia ser... TG, ia ser bonito demais, velho. Que é da porra dos meus ídios, é do mito. Eu fico no ban, nessa porra. Meu Deus, que vesgada, cara. Tome, Reden Chuves. Não, leque, não vai... Tome. Olé, olé. Recarrega, caralho. Nossa, que Reden Chuves, velho. Da onde esse maluco me acertou, velho? Cê é doido? Também, gente, pra falar pra vocês, porque eu não tô jogando na Xeriquita Gamer. Porque é assim, velho. Acabou o cast da Xeriquita Gamer, tá ligado? Esse cara é hack, velho. Só eu que tô escutando os tiros, é? Acabou o cast da Xeriquita Gamer. E aí, como é que faz? Eu tô... Eu paguei os jogos, o Far Cry, e aí eu tô... Nossa, que... Que bala, velho. Que bala, velho. Cê é doido. Aí eu tô sem grana pra botar cash, velho. Aí tá difícil, porra. Cadê esse cara lá de lá, velho? Hum, que delícia, cara. Bebê tá assim, ó. Bebê tá assim, ele tá um cu. Dá um cu, cara. Dá um cu cagando. Eu acho que eu não vou jogar essa partida toda, não. Com esse maluco aí, o Mr. HS é barril. Quem é Xeriquita Gamer perto desse cara? Quem é? Eu sou um lixo. De ave-maria. Ah, travou, velho. Tá barril. São três horas da manhã, é a hora que esses mitos aparecem aí. E aí fica foda, velho. Tu é doida. Deixa eu tentar acertar aquele maluco daqui. Nossa, cara. Que lindo. Tá foda, hein. Olha o cara lá, o mito aí, ó. Da HS, barril. E com esse leque aí, velho. Porra. Tome, Redshubbies, caralho. Nossa. Então me liguei, então me liguei esse caralho. Team Redshubbies ali no maluco, velho. Nossa, velho. Não, sem faca, né, Xeriquito? Sem faca, né, Xeriquito? Nossa, velho. Emitei agora, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu mito e esses caras mitam três vezes mais, velho. Tu é doido, pivete. Tu é doido. Cadê o cara? É esse daqui. É o shot. Vai lá. Pra casa do caralho, filha da puta. Porra, velho. É esse normal. É esse me acertou. Sei lá de onde. Mas o shot lá é hack. Esse filho do cabrão, co. Tá. 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 Essa porra só tem cinco balas, velho. Nossa. Ixi. O papazinho. Ó o papazinho. Hum. PB tá uma merda. Tá. Tá foda de jogar, PB. Tá foda de jogar, PB. Não. Porra. Cadê o cinho, cara? Ai, barril. Ai, o rádio tá tentando quicar a galera. Nossa, velho. Que tática, hein. Hum. Eu não falo nada. Deixa quieto esses malucos. Deixa ele jogar o jogo deles. Que o bebê é assim, velho. O LOL lá. Eu tô... Vocês estão ligados aí que eu tô jogando LOL. O LOL lá. Saiu um hacker. Saiu um vídeo dizendo que tinha um hacker. Os caras já atualizou, maluco. Tipo, questão de uma hora. Isso sim. Não, leque. Não vem faca, não. Ah, essa roupa foi foda, velho. Ai. Ô, louco, velho. Ai. Nossa, velho. Ah. Vamos que vamos. Quinze barra quinze. O carro desses filha da puta. Onde é que tá esse maluco aqui, velho? Nossa, só pra isso, velho. Hum. Que porra, velho. O bebê está foda. Se é atrás das paradas, os caras ali acertam. O cara não tem mais respeito. Toma aí, leque. Ai. Hum. Tá muito difícil. Vamos já dando uns paranauê e pegar o cara na faca. Marra é lixo, velho. Nossa, velho. Dá não. Esses malucos é mito. É, gente, eu acho que eu vou encerrar essa parada por aqui. Já tá de noite. Não vou terminar essa porra mesmo. A sala onde só tem mito. Oxe. Se é pra matar na faca, deixa que eu mato essa porra. Olha o cara tirando atrás da parede ali, ó. Hum. Não, gente. Eu vou terminando por aqui. Olha que vocês tenham gostado da nossa notícia. E é nóis. Tem aí o Facebook. Adiciona no Facebook. Eu respondo todo mundo. Até hoje eu tô respondendo todo mundo. Mas se você quer bater um papo comigo, só adicionar no Facebook. Curtir a fanpage se você quiser ficar por dentro aí das atualizações. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E é nóis. Valeu. Fique com Deus. E até a próxima. Fui.